Estuda, trabalha. Exatamente o que a minha avó que é pra mim. E olha que eu gostei dela. Amor, não falta estar. Você pensa em mim, eu penso em você. Eu tento dormir, você tenta esquecer. Noite do céu, meu andar, caminho. Deixo o ódio, faço os meus pés no chão.